Fala Piazzara, bom, então Piazzara, mostrar pra vocês como tá a situação aqui já, na soja, aqui no Paraná, assim, quando dessecou primeiro, quando dessecou, tava menos assim, verde, mas deu uma olhada, quando que tá aqui já, daqui uns 3, 4 dias tamo correndo já, Piazzara, sábado, domingo tamo correndo, vou ver se consigo gravar pra vocês também, tá, ó, tem muito pé seco, pode passar aqui não, mas aqui pra cima, vou mostrar pra vocês, olha isso aqui, olha isso aqui, tem muito pé seco, tá, muito lugar seco já, deu uma olhada, Oh, rapaz, meio difícil abrir um, agora fica a mão solta Tá aqui uns dias pesados, já tamo na colheita, ó, pé de mato, vamos arrancar, choveu ontem, 30 milímetros deu aqui, nem parece que é o sol, nem parece, A terra já secou um tanto, já secou a terra também, mas ajudou muito, tem umas moita bem verde, então se tivesse tudo assim, ó, vai dar pra correr Tem muita moita, assim, ó, bem verde, então teremos que esperar pra nós iniciar a colheita, mas tem um terraço que tá seco, ainda bastiu o terraço, que foi o lugar plantado primeiro, e a terra também é um pouco mais fraca, Lá naquela coisa verde, lá ali, depois dessa roça verde aqui, é nosso, ali em cima é nosso também, e lá no fundo, lá onde você conseguiu ver, dá um zoom lá pra você ver, Olha aquele moita seca lá, é nosso também, nós já dessecou lá também, entendeu, tá tudo secado já aqui no Paraná, aqui no Paraná também, é, aqui no Paraná também, é, aqui no sítio, aqui já tudo dessecado, tá aqui por perto, tem um cara com ele lá, tô vendo também, Não vou mostrar não, pra não, pra não vazar o cara, né, e não dar direitos atorais, dá um olhar aqui Hã, de ontem pra hoje, caiu muita folha, secou muito mais aqui ontem, eu vim dar uma olhada nesse sócio aqui ontem, tá muito mais seco que ontem, tá? Mas isso aí eu vi, pessoal, só mostrando sócio pra vocês aí mesmo, como é que tá, ó, aqui, né, verde, você pode ver que tá verde, aí você anda um pouquinho pra frente, ó, seco, então seja, tem muita moita verde, tem muita moita seca, né? Ó, aqui você tá estralando baixo, não, é a baixa bordada, mas dentro do terraço, tava estralando baixo ontem já, vamos ver, ó, tá muito bonito o cara do soja, Mas nos pés, ó, tem bastante baixa amarela, ó, tem uma moita ali sem dessecar, que não pegou, dessecante, mas pesada, é isso, falou, viu? Vou ver se eu consigo, vou ver se eu consigo, de decoleta, meu dia de decoleta, iniciando, vou ver se eu consigo gravar pra vocês, postar aqui, pelo menos, mas então é isso, piazada, desculpa a ventania aí, mas falou, então, falou!